26 de setembro será o grande dia para o Xbox, e mais galera, o duro golpe que a Sony Playstation levou após o fracasso de Concorde. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LodinXS galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui é o Tiago Notícias e Opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, dia 26 de setembro será um grande dia para o Xbox, na Tokyo Game Show. Estou trazendo detalhes disso aqui para vocês. E mais galera, o duro golpe que a Sony Playstation levou foi um fracasso de Concorde. Também estou trazendo aqui informações sobre isso. Então, aproveite aí e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui, e se possível se torne membro do canal, e assim você ajuda o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube. Beleza? Então, sem mais delongas galera, vamos aqui a primeira matéria que fala sobre a Tokyo Game Show. Vamos lá, dia 26 de setembro será um grande dia para o Xbox. Os fãs do Xbox devem marcar 26 de setembro em seus calendários, já que o Xbox Tokyo Game Show acaba de ser confirmado para retornar nesta data. Embora a programação completa da transmissão ao vivo não seja anunciado com antecedência, a Microsoft já divulgou alguns estúdios do Xbox que participarão do próximo evento. Bem, a Tokyo Game Show 2024 acontecerá de 26 a 29 de setembro galera. A empresa nesta semana confirmou que não será o caso, tendo anunciado outra de suas streamings Xbox Tokyo Game Show para 26 de setembro. A transmissão ao vivo está programada para começar às 7 horas no Brasil, duas horas após o fechamento do salão de exposições no primeiro dia. Por que será um dia importante para o Xbox? Vamos ver isso aqui galera. Quanto aos que os fãs podem esperar da transmissão ao vivo, em si a Microsoft disse que o evento apresentará os próximos projetos de todos os seus principais braços de publicação do Xbox. O Xbox Game Studios, Activision Blizzard e Bethesda. A transmissão também mostrará alguns títulos não lançados que estão em andamento em parceiros do Xbox de toda a Ásia. Este componente de terceiros do show também incluirá os anúncios de novos lançamentos do Xbox Game Pass, confirmou a Microsoft. Então galera, teremos aí jogos de estúdios do Xbox Game Studios, da Activision Blizzard e da Bethesda e de parceiros asiáticos do Xbox. Ou seja, a grande esperança de jogos aí da Square Enix estar indo para o Xbox Game Pass mais ou sendo anunciados para o Xbox jogos antes exclusivos. Bem, qualquer evento que tenha mais jogos para o Xbox por si só já é bastante interessante, convenhamos. Então certamente estamos animados. O Showcase de 2026 de Setembro será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Tokyo Game Show no YouTube. O evento também será transmitido em uma ampla variedade de canais sociais do Xbox, incluindo aqueles que em português, brasileiros, entre mais de uma dúzia de outros. Os espectadores de deficiência auditiva poderão sintonizar as transmissões especiais com intérpretes de língua de sinais americana, língua de sinais australiana e língua de sinais japonesa. A lista completa de canais de mídia social de transmissão ao vivo e transmissão Xbox Talk Game Show 2004 será disponibilizada na semana do show. Então não antes de 23 de Setembro. Então tá aí galera, terá essa transmissão aí ampla do evento para todos os canais que aí é alcançando o maior número de público, né? O evento em si está programado para acontecer apenas quatro dias antes da expansão de Shattered Space, de Starfield, chegar ao mercado. Portanto, é provável que eles apresente outro olhar para a próxima DLC do jogo. Ou talvez uma dica sobre planos futuros da BT já para o seu RPG de ficção científica. No que diz respeito, a programação de terceiros da transmissão da SEGA parece provável que participe da apresentação dado como seu relacionamento com o Xbox tem se fortalecido constantemente nos últimos anos. Bem galera, então tá aí os detalhes da Tokyo Game Show. Temos um jogo bem interessante, teremos aí jogos de terceiros, de parceiros asiáticos do Xbox, né? Teremos mais sobre Shattered Space e também outros jogos do Xbox estarão sendo apresentados neste evento. Eu tentarei transmitir o evento ao vivo, galera, tá aqui no canal. Então vamos ficar ligados para saber todos os detalhes no dia, né? E as novidades que virão para o Xbox através do evento Tokyo Game Show 2014. Bem galera, agora vamos a uma outra matéria, tá? Sobre o Playstation, que é que levou um duro golpe, né? Com o fracasso de Concorde. Realmente foi um fracasso o jogo. Os seus servidores já foram encerrados. Vamos saber aqui esse prejuízo, né? Que a Sony Playstation tá tendo aí com esse jogo que foi... Não foi barato para a Sony Playstation. Vamos lá. Os serviços ao vivo do Playstation não funcionam. Fracassos e cancelamentos superiores a 50%. Galera, vamos ver isso aqui. Já há algum tempo o Playstation decidiu apostar fortemente no caminho dos jogos como serviço para o seu futuro. Também por essa razão, a Sony adquiriu a Bungie, que mais do que para os seus jogos, teve que servir para adquirir as suas competências para criar produtos de sucesso. Bem, a Bungie foi adquirida para esse objetivo, trazer aí jogos de serviço para a Sony Playstation. Qual será o futuro da Bungie após esse fracasso não sabemos. Bem, no entanto, inúmeros problemas surgiram imediatamente, especialmente devido ao fato das equipes de Playstation estúdios serem conhecidas por suas experiências single player. E não pelos jogos online, que necessitam de ser continuamente atualizados. Pois é, os estúdios da Sony não tem costume de fazer jogos de serviço, né? Multiplayer. Então, a Sony, na época do Jim Ryan, adquiriu a Bungie para esse objetivo, orientar esses estúdios a fazer jogos de serviço, que era o grande foco da Sony Playstation até o atual momento. A própria Sony havia admitido suas dificuldades em um momento insuspeito, chegando a confirmar 6 dos 12 adiamentos no final do ano passado. Alguns desses adiamentos acabaram sendo cancelados, porém, como um multiplayer do The Last of Us e outro título do Spider-Man. Pois é, aí estão os cancelamentos que houve nesse decorrer do tempo, galera. Bem, mais um fracasso chegou com o lançamento de Concorde, que acaba de desconectar seus servidores após apenas duas semanas de vida, confirmando que os jogos como serviço do Playstation são atualmente um fracasso. Pois é, então isso mostra que a Sony como jogos de serviço é um fracasso. Bem, a Tech for Games complicou, copilou, desculpe, de fato uma lista com todos os jogos como serviço anunciados ou vazados até o momento, sublinhando os únicos dois jogos que tiveram algum sucesso, que são o MLB The Show disponível no Xbox e também no Game Pass, o Helldivers 2, todos os outros foram um fracasso ao mesmo ou mesmo cancelado. Além disso, além disso, desculpe, até o próprio Helldivers despencou com um número enorme de jogadores. Bem, então tá aí galera, os dois únicos jogos que deu certo, que deram certo, né, foi o MLB The Show que tá no Xbox e no Game Pass também, e o Helldivers que há uma possibilidade muito grande dele se tornar multi e também ir para o Xbox, né, porque tá tendo aí um número enorme de jogadores caindo, né. Resta ainda perceber qual será o destino de Marathon e Fair Games da nova IP Band Studios e de dois novos jogos multiplayer Horizon em desenvolvimento. Mas podemos dizer que o balanço do Playstation não é propriamente positivo. Então tá aí galera, é bem complicado que tá a situação da Sony. O Astro Bot que está sendo amado pela mídia e como salvador dos jogos do Playstation para este ano, está cuidando de esfregar sal nas feridas de uma escolha que não traz de forma alguma o esperado para os resultados. E é um jogo single player com uma duração decisamente curta, que deveria ter sido apenas um produto mais de nicho, mas tem preço talvez um tanto elevado. Quem sabe a Sony pode aprender com isso e investir mais em jogos desse tipo. Bem galera, então tá aí o Astro Bot sendo o salvador para este ano da Sony Playstation, né. E a mídia vai acionando o Astro Bot e um jogo que tá caro, não tá com preço legal, né galera. Tá um preço bem salgado, um jogo curto e era um jogo que não era para estar por esse destaque todo, mas tá sendo, né. Bem, se realmente quem quiser continuar a focar nos serviços, serão necessárias jogadas mais convincentes, para não falar de jogos melhores do que as implementadas até agora. Bem galera, então tá aí essa matéria falando do prejuízo que a Sony levou, né, desses meses para cá, né. E também agora com o prejuízo de Concorde, que ela apostou em Concorde, tá. Mas tá aí um prejuízo bem grande nesse jogo. E qual será o futuro da Sony? Ela vai voltar às suas origens? Ou ela vai continuar aí tentando fazer jogos de serviço para ganhar dinheiro do seu público, né, com os jogos de serviço? Bem, a Bungie está na Sony Playstation, né, atualmente, ela pertence à Sony. E pode ser que a Bungie, galera, agora não tenha utilidade para a Sony Playstation e decidam fechar, encerrar o estúdio de vez. Seria realmente um desastre enorme, né. O estúdio da Bungie agora está nas mãos da Sony Playstation para decidir o futuro do estúdio. Pois é. Bem, se a Sony não vai fazer mais jogos de serviço, qual o interesse de manter aí a Bungie no seu hall de estúdios, né. A gente sabe que o destino de estúdios que não tem serventia para qualquer empresa, né, de games, é o fechamento de suas portas. Bem, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essas duas matérias que eu trouxe. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão aqui. E também se torne meu canal que assim você ajuda o canal a se manter e eu continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e fui!